Música Então pra começar eu vou usar esse rosinha aqui Desse trio bem antigo que eu tenho do Boticário Acho que ele nem é fabricado mais, não tenho certeza Mas o trio é Purple o nome dele Vou usar esse rosinha pra fazer o meu degradê do côncavo primeiro Com esse pincel bem gordinho da Ismael E agora antes que eu me esqueça Eu vou usar essa sombra da Mary Kay que é a Cristaline Ó Pra fazer o iluminado abaixo da sobrancelha Uma sombra linda E pra fazer aqui no cantinho interno também Eu vou reforçar um pouquinho mais o meu esfumado Com aquele rosinha que eu mostrei pra vocês Eu vou pegar esse outro pincel mais gordinho também pra esfumar E eu vou pegar essa sombra aqui do meio desse conjunto Purple É um roxo clarinho E vou esfumar só que só no meio aqui do meu côncavo Pra eu conseguir fazer o degradê com os roxos Só no meio sem tirar essa parte aqui, ó Do rosinha Esse roxo tem mais brilho do que qualquer outra coisa Mas ele vai me ajudar no degradê E agora com o pincel menor de sumar Eu vou pegar esse roxo mais forte E só fazer no meu buraco aqui do côncavo Só no buraquinho do côncavo Eu pego no final do pincel Pra eu conseguir fazer melhor o esfumado Tá vendo que tá tudo sujo aqui? Não tem problema que a gente vai limpar Não te assusta Não te assusta, Barnabé Não te assusta E agora eu vou pegar a minha base de sombras da NYX E só com o dedo mesmo Eu vou dar batidinhas na pálpebra móvel Pra limpar um pouquinho Pra vir a outra sombra Agora essa sombra da Mary Kay A Sweet Plum Que é muito linda É um roxo assim Com dourado Muito maravilhoso E um pincel de aplicar sombras Eu vou dar batidinhas Pra que essa sombra fique bem pigmentada Na pálpebra móvel Vou aproveitar esse mesmo pincel E já vou ajudar no meu degradê aqui embaixo Só com a sujeirinha dele Agora pra ajudar no degradê abaixo dos cílios inferiores Vou pegar uma rosinha de novo Com um lápis Um pincel lápis E vou passar aqui embaixo Bem na bordinha Agora vamos limpar isso aqui Que eu sei que tá te dando agonia Se eu já passei bem o pó Embaixo ali como uma técnica que eu já mostrei pra vocês É só dar uma limpadinha que tá show de bola Eu vou pegar esse pincel de detalhe da Macrylan É o B907 Com essa asa de borboleta Colos Uma asa de borboleta linda Bem clarinha Vou pegar bem um pouquinho Passar na tampa E vou pintar aqui Já dá um ultra glam Ultra glam Vou botar só o que sobrou no pincel aqui abaixo Tá feita Tá feita, beleza Tá feita Agora vamos pro delineado Delineado feito Tá Agora eu fiz um delineado rente aqui Auxílios inferiores Com uma sombrinha preta Eu vou pegar essa aqui que tem uns brilhozinhos A sombrinha preta da Vult É a cor 15, sombra duo E um pincel chanfrado fino Eu vou dar batidinhas aqui embaixo E vou esfumar esse pretinho aqui debaixo Com esse mesmo pincel Já dá diferença pra maquiagem, hein menina? Tá bonita isso aqui, né menina? Agora máscara de cílios Depois da máscara de cílios Tá gente Eu passei um delineador na linha d'água Com esse pincel aqui É o delineador da Mary Kay E eu me esqueci de gravar essa parte Por isso que eu tô voltando Aí eu só fui dando batidinhas e passei O delineador O delineador dura mais nos meus olhos Por isso que eu prefiro usar Agora vamos pro batom Agora vamos pro batom Que esse aqui é o meu queridinho Eu sempre quis um batom cinza Eu tô na onda do cinza agora E eu tô no batom cinza Esse aqui é o Ecstasy Da mais veidosa Eu vou botar o vídeo que eu tô passando Ele lá no Instagram Então tu corre lá pra me seguir Que é E vai lá ver eu aplicando esse batom Tá Então foi assim que ficou esse batom Com essa make Eu adorei esse roxinho E sumado E esse batom cinza Eu acho que combinou super bem Então essa foi a make de hoje Pessoal espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal E... Tchau